Música Chegou a hora com a galera da vila Vamos atender, vai começar Venha brincar, se divertir com a gente Aprendendo a viver, como Jesus nos ensinou Galera da vila Música Música Oi Romeu, o que você está fazendo? Eu estou empinando pipa Ah, e foi você que fez a pipa? Aham, eu e meu pai Nossa, e é legal empinar pipa? É, legal Mas é muito difícil? Mais ou menos As cores delas são bonitas, né? Uhum Oh, deve ser muito legal ser uma pipa E ficar voando junto com os passarinhos É... Gigi, pera que minha pipa está caindo Oi Manu, o que você está fazendo? Oi Gigi, eu estou tentando restaurar a minha plantinha Por quê? Ela está tão fraquinha Mas por quê? Ah, porque ela está quase morrendo Eu vou deixar ela aqui tomar um solzinho Coloquei um pouquinho de água Vamos ver se ela vai ficar legal Entendi, tadinha dela Oi Neko, o que você está fazendo? Gigi, olha o que você me fez fazer Ah, eu derrubei tudo Desculpa Neko, deixa que eu te ajudo a limpar Ai... Meu... Deus Um rato, um rato, um rato Calma Gigi, calma Calma, calma Tem um rato, Neko, um rato daí Eu sei Gigi, é o meu rato, é a Dolores Você tem um rato? Sim, ela me ajuda nas minhas experiências Oh, mas ela é mansinha Não, não, não Neko, eu não quero, eu não quero, eu não quero Tá bom então Ô Neko, mas deixa eu te ajudar, né? Fui eu que causei toda essa bagunça Então... Para, para Gigi, para Só tá piorando as coisas Pode deixar que eu faço sozinho, vai Desculpa Neko, ai eu faço tudo errado Calma Gigi, calma Calma Ô Neko, você precisa falar assim com ela, seu grosseiro Desculpa Gigi, eu não queria te magoar Mas é que você fez a maior bagunça no meu laboratório Neko Mano, você tem que ser mais amável com as meninas Você não sabe que elas são delicadas Delicadas igual uma flor Delicada? A Gigi? O Neko, mas eu já falei, foi sem querer, tá? Tá bom, Gigi, tá bom Calma, já passou já Eu nem estou mais bravo não, de verdade O Neko já falou, Gigi Não precisa chorar mais não Ele já te perdoou, tá tudo certo Pode parar de chorar Gigi Ei, o Neko já disse que tá tudo bem, tá? Tá, tá tudo bem Ô Gigi Eu vou falar a mesma coisa que já me falaram muitas vezes Agora minha chance, peraí Não dói, eu choro, Gigi Eu não tô chorando pelo Neko, Manu Ué? Então por que que você tá chorando? Ô Gigi Ah, ah sim Você, você pode parar de chorar Por favorzinho Porque eu não posso ver menina chorar Porque eu Dói muito no meu coração Então, por favor Para de chorar Calma, Romeu Calma Ai, Gigi Fala logo Por que que você tá chorando? Gente, eu tô chorando Porque eu tô cansada Eu tô cansada de ficar em casa Eu tô cansada de não poder sair Eu tô cansada das aulas online Eu não aguento mais tanta tarefa Eu não aguento mais não poder ir no mercado Eu não aguento mais os meus pais brigando toda hora E brigando comigo também Eu tô cansada Cansada Ô Gigi Calma, Gigi Fica tranquila Tudo vai passar Tudo vai melhorar Mas não vai ver Não, eu tô cansada de tu também Todo mundo fala Ai, vai passar Ai, vai melhorar Quando? Ah, minha cara, Gigi Pois pode ficar tranquila quanto a isso Ó, eu e a Dolores Estamos dia e noite procurando a cura do coronavírus Neco E quando a gente encontrar Tudo isso vai acabar Neco, para de sonhar Você não vai encontrar a cura pro corona Ninguém vai Nós estamos perdidos Gigi, calma Para de falar pra eu ficar calma Eu não quero ficar calma Eu não vou ficar calma Ô, ô, ô Gigi Ô, Gigi Você Você precisa ter mais fé, Gigi É isso Manu Você tá certa Nós temos é que ter fé É Olha Que combinação mais incrível Fé e ciência Ó, a fé me motiva todos os dias pra estudar, pra trabalhar e pra pesquisar. E Jesus nos guia até uma solução, até a cura. Mas quando, Neko? Quando? Eu tô cansada de esperar. Parece que Deus tá de quarentena também. Gigi, você precisa ter fé. Fé? Falar é fácil, né? Gigi, olha, aqui em Hebreus 11.1 tá escrito assim, peraí. Aqui. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ah, eu tenho um exemplo. Olha a minha pipa. O que faz ela voar? O vento. E você pode ver o vento? Não. Ele existe? Sim. E como você sabe que ele existe? Ah, eu sei, porque eu sinto o vento no meu rosto, nas folhas das árvores, no meu cabelo. Então, Gigi, é igual a Deus. Nós não podemos ver Deus, mas Ele está conosco sempre e está trabalhando para o nosso bem. Para isso, nós temos que ter fé. E ter fé é acreditar. É isso. Gente, eu tenho fé. Eu acredito naquilo que ainda não existe. Hã? Eu acredito naquilo que ainda não se vê. Gente, a cura do coronavírus não existe. Ainda. Ainda. Eu e a Dolores vamos criar. Vamos nessa, Dolores. Temos muito o que fazer. É, e eu, eu tenho fé, eu tenho muita fé, de que algum dia eu vou me casar com a minha linda e amada Nadine. É, isso é que é ter fé, hein, Romeu? Ai, 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 meninos. Ô, Gigi, ó. A sua fé tá igual a minha plantinha. Ó, ela tá fraquinha, fraquinha. Manu, ela tá fraca, mas não está morta. O que a sua plantinha precisa é de adubo pra ela ficar bem forte. E água e sol, né? É, igual a sua fé. Você precisa alimentá-la. E depois, sua fé vai ficar forte, bem forte. De novo. É isso. Eu acho que eu tenho a solução. Isso daqui vai ajudar ela a ficar grande, forte e saudável de novo. Ah, então me dá aqui, que eu quero que minha fé fique grande e forte. Não, não, Gigi, não toma isso, não. Ué, por que não? Você não disse que isso vai fazer minha fé ficar grande e forte? Não é pra sua fé, não. É pra plantinha da Manu. Ó, Manu. Hã? Você vai dar cinco gotinhas pra ela todos os dias. Tá. Aí, ela vai crescer e vai ficar forte de novo. Ai, muito obrigado, viu, né? Pode deixar que eu vou fazer sim. É. Mas, gente, e a minha fé? O que eu faço? Ah, pra isso daí, Gigi? É assim, ó. Aqui na Bíblia, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Abri aqui. Romanos 10, 17. Tá escrito assim. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Assim, se nós ouvimos o culto online infantil, se a gente escuta louvor, se a gente ora, lê a Bíblia, a nossa fé vai crescendo, 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 crescendo. Gigi, vai chorar de novo. A culpa é minha. Gigi, eu já te disse que não tô mais bravo. A culpa é minha, da minha fetá fraca, gente. Nesses últimos dias, eu não tenho lido a Bíblia. Eu só fico no YouTube assistindo vídeos e até o culto infantil eu não assisti. Mas, ó, Gigi Você pode mudar tudo isso É só você pingar umas gotinhas Da palavra de Deus todos os dias É isso? Ah, eu vou fazer isso agora É, vou continuar as minhas pesquisas Vamos lá, Dolores E eu Vou empinar minha pipa, né? Porque ela caiu E eu vou cuidar da minha plantinha Pode deixar, né? Que eu vou fazer conforme você me ensinou Ai, ai Pode deixar a plantinha Você vai ficar bem bonita e bem forte Um, dois, três, quatro, cinco Isso mesmo Vai ficar bem linda, né, plantinha? Ai, que coisa mais linda Hoje eu vou alimentar a minha fé Eu vou ler 1 Coríntios 16, 13 Estejam alertas Estejam alertas Fiquem firmes na fé Sejam corajosos Sejam fortes Plantinha, você já melhorou bastante, hein? Tá tão bonitinha Ai, vamos lá Ai, vamos lá Vou colocar mais cinco gotinhas Ai Um, dois, três, quatro, cinco Isso Ai, que lindinha que você tá ficando Eu sinto que a minha fé está mais forte Mas vamos alimentar mais um pouquinho Hoje eu vou ler Hebreus 11, 6 Sem fé Ninguém pode agradar a Deus Porque quem vai a Ele Precisa crer que Ele existe E recompensam os que procuram conhecê-Lo melhor Ai, ai, ai Uau Plantinha Plantinha não, é É plantona Como você cresceu, hein? Nossa, Manu Como sua planta cresceu É Ela tá linda, né? De plantinha Ela virou uma plantona Ela cresceu bastante Eu até tô tentando Tomar o remédio Pra ver se eu cresço também Mas, ó Acabou Mas, Manu Pra você crescer Você tem que comer comidas saudáveis Não remédio pra planta Ah Minha mãe também diz isso Eu não gosto muito de comer, não Mas tem que comer, né? Ah Mas e a sua fé? Como está? A minha fé Tá igual essa planta Bem forte Ela tá mais forte do que nunca E todo dia, Manu Eu faço o que você me falou E todo dia Eu estou comendo um pouquinho mais da palavra de Deus Comendo? É Eu tô lendo Ah, tá Hoje eu tava lendo O versículo que o Romeu leu pra mim aquele dia Lembra? Hebreus 11, 1 Tá escrito assim Que a fé é a certeza De que vamos receber aquilo que nós esperamos E eu creio E eu tenho fé Que tudo isso vai acabar E nossas vidas vão voltar ao normal Nós ainda não podemos ver Mas esse dia já existe E ele vai chegar logo logo E você Como está a sua fé? Ela tá fraquinha Ou ela tá fortuna? Ela tá pequenininha Ou ela está grandona? Ai, eu lembrei de uma música Vamos cantar? Vamos Vou deixar esse negócio aqui pra gente fazer o gesto Acho que é a mesma música que você pensou Vamos lá Leia a Bíblia e faça a oração Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Quem não ora a Bíblia não lê A Bíblia não lê A Bíblia não lê Quem não ora a Bíblia não lê Diminuirá Diminuirá, diminuirá Chegou a hora, com a galera da vila vamos aprender Vai começar Venha brincar, se divertir com a gente Aprendendo a viver, como Jesus nos ensinou Galera da vila